Alô galera do canal Aquamuda, com grande prazer, imensa sensação, galerinha, que a gente está aqui na casa do nosso amigo Dadinho, é isso mesmo galera, quem não se lembra, que a gente tinha um super black topadinho, bonitinho, e é o mesmo cara galera, que eu comprei trovão e pandora aqui na criação do cara, o cara é top de linha, na criação não só de cachorro, mas também de peixe beta, é isso mesmo galera, então a gente está aqui galera, para mostrar para vocês os peixes o peixinho topzinho da galáxia do nosso amigo Dadinho, pela segunda vez na estufa do cara galera, a sucatinha já veio aqui, já veio nosso amigo Lopes, já veio nosso amigo Flávio da Mata do canal Aquaventura, então acompanha lá Aquaventura, o canal do cara é top hein galera, ele está ensinando os manejos da forma que ele maneja os peixes dele, e os peixes dele é excelente, a ração que ele dá, a dafina, lava de mosquito galerinha, segue lá o canal Aquaventura, que você não vai se arrepender, é isso mesmo, Aquaventura está começando agora, mas depende de mim e de você, para a gente divulgar esse Aquaventura, para ele chegar aos seus mil inscritos, ainda esse mês que vem de fevereiro, então vamos lá, dá o likezinho lá, se inscreve no canal Aquaventura, porque é do nosso amigo Flávio, é canal da gente, é canal do povo, e é top de linha, então, aqui está aqui ó, nosso amigo Flávio aí, nosso amigo J.A., o famoso BTV, e Dadinho está ali conversando, então, está trocando mais ideias ali, já vi vários criadores aqui galera, mas ainda sobrou Dumbo, Gordo ainda para você hein, você pode estar pedindo um Dumbozinho aí, ele pode estar separando aí galerinha, tem ainda uns Dumbozinho top de linha, então está ali galera, os Dumbo, tem uns ainda, tem uns ainda, ai gordo, não é para sentar no balde não, cabeção, está sentando no balde aqui, que é bom no balde do nosso amigo, então esse balde tem gosto aqui a chamazinha galera, aqui está os machos aqui, às vezes um não tem uma coisa que você quer, outro não tem, não é isso, aí você fica vem galera, Dumbozinho, top de linha, tem mais aqui galera, ó Então tu se pega, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Carinha Você vê, tudinho, mas de coloração aqui vai fechar mais rápido É Então galera, está aí galera, os Dumbo, Gordo aí, é o peixe que ele está no momento galera, está saindo os Back Drago aí, um Back Drago muito bonito ali, a caixa está lotadinha de Back Drago, a gente veio aqui para mostrar esse Dumbo Gordo para você Se você tiver interesse galera, é só conversar com o nosso amigo Dadinho aí e levar o seu e aproveita que está acabando, está nas últimas, está nas últimas já galera Mas ainda dá tempo, dá tempo de você pegar seu peixe ainda, dá tempo hein Então pega teu peixe e show de bola, então nosso amigo Fábio aqui vai dar uma palavrinha aqui ó Nosso amigo Fábio aí, vem pegar uns peixes aqui ou vem pegar um peixe em rolo? Vem pegar nos dois, mas Robson não está, caça aí, só está dadinho, eu vou levar o casarzinho de Dumbo, que está muito lindo, show de bola, recomendo para qualquer criador aí Porque essa linha, é uma linha show de bola, a gente tem todo criador que sabe de uma coisinha a mais, fica ligado nessas linhas dos Dumbo Gold né Que dá quase igual a linha de Pink Salamanda também, e Dadinho é um criador top, show de bola Isso aí ó, então show de bola aí ó Então está aqui, Dadinho está aqui, e aí Dadinho, tem muito Dumbo ainda? Tem, tem pouquinho aqui Mas dá para vender né? Dá, 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 está se complicando aqui na, como é que se diz, para escolher os casais aqui, mas está um pouco difícil né Está difícil Mas, é isso aí, é criar o que é bom né, para os criadores rocheiros, chegar nos criadores, menor né Não, tem menor não, o homem é bom Aqui o cara é grande, o cara é pequeno, é menor na criação, mas grande na qualidade Então, olha Dadinho, o número para contar, está aí 985-87-0393 E aí, bota o 081 e depois é o? 985-87-0393 Pronto galera, é só procurar nosso amigo Dadinho aí ó, aproveita que Dumbo Gold tem galera Deixa eu pegar esse bichinho aqui Galerinha, olha como está, e está tudo novo, tudo jovem ainda Tudo jovem, mas a turma não está deixando nem chegar no tamanho Já estão levando, já estão no finalzinho galera Está no finalzinho aí, mas vem se bora pegar o teu Dumbo Gold aí Que tem tempo ainda, já está levando o dele aí ó Já está escolhendo o dele aí Esse é um para escolher um peixe, a gente almoça, toma café, janta, tudo e ele não escolhe um peixe Esse bem te vive, olha para aí Está ali ó, só na calculadora Pagar uns mil contas Dadinho Os peixes de J.P. é top E aí galera, estamos de volta aí ó, nossa J.P. está escolhendo o peixe ainda Não escolheu Mais de uma hora ali ó, parece o Cabeção do Cajá Mas parece o Cabeção do Cajá aí ó Escolhendo o que demora E aí já está, está difícil é? Está difícil, está difícil, mas a gente chegou aqui ó Vamos para a inclusão já No teu ponto de vista, eu vou levar a copa No meu ponto de vista, se você não trocou de lugar, eu já sei qual eu O visto está difícil Eu não gosto de levar peixe grande não, eu gosto de peixe pequeno E aí galera, aqui ó galera, então o Fábio está escolhendo o peixinho dele E J.P. está escolhendo o peixe dele Então, a gente está aqui de boa Está aqui de boa e a gente vai encerrar A gente fez só uma Um vídeo rapidãozinho E eu quero dizer para você, a gente vai fazer um vídeo aí com Aquaventura galera, a gente vai fazer um vídeo com Aquaventura também Lá na Mata do Ronca do nosso amigo Flávio Então, eu quero dizer uma palavra para você, uma palavra que Veio diretamente do trono da graça É uma palavra que muita gente assim, eles dizem Eu tenho que ter a palavra de Deus Então, a palavra que eu deixo para você agora É uma palavra muito simples e muito eficaz Tinha um homem Um endemoniado na cidade de Gandara Lá na O Gandareno Muita gente passava pelo cemitério Não passava sem apanhar Não passava sem correr Não passava sem ser Atingido Era passar e ele correr atrás Era passar e ele fazer alguma coisa Mais um certo dia galera Um filho do homem vem andando E ele olhou assim E disse Jesus, o que tenho eu contigo? Porque eu tive que me atormentar antes do tempo Olha Jesus disse Sai dele Então, me autoriza que eu entro naquele maná de porco Ele disse Vai A autorização foi dada Então, Deus está autorizando você Correr atrás do teu sonho Botar o teu sonho em prática Botar aqueles pensamentos que você tinha Em prática Porque Deus está no negócio Quando Deus está no negócio Tudo vai dar certo Então, glorifica a Deus por isso Dá um likezinho aí Se gostou E também galerinha Liga pro homem E pede o peixinho seu Porque eu acho que ainda vai dar tempo Vai dar tempo ainda Pessoa de Manau Os Dubo Gold Tá top Pessoa de São Paulo Dubo top Bahia Os Dubo dele Flávio Martim De Maceió Então Show de bola Então tá aí O homem é esse E a gente vai estar se dividindo Valeu, Dadinho Valeu aí, Dadinho Valeu, Jota Valeu, Fábio Os três aí Top de linha aí, ó Os três maiores criadores O pequenininho daqui É só eu, viu, galera Aí são tudo grandes Eu sou pequeno Então, show de bola